terra vista você andou matando as aulas história não tem a menor noção de quem descobriu américa bom poderia ter sido você no jogo que a gente vai mostrar hoje o colonization em colonization você vai viver todas as aventuras dos descobridores da américa é um jogo de estratégia que vai testar toda a sua capacidade de administração e de tomar decisões escolha a dificuldade do jogo e depois a que potência quer pertencer França Inglaterra Espanha ou Holanda o jogo é também muito educativo com textos históricos sobre a colonização de cada uma dessas potências depois que você descobriu a terra o negócio é montar uma colônia e tentar administrá-la para que tudo não saia errado para isso você deve atribuir empregos a cada um dos colonos que você transporta para a nova terra eles podem ser fazendeiros carpinteiros ou lenhadores e sempre que você precisar você pode pagar a passagem de mais alguns colonos que vem da potência para a colônia a qualquer momento você receberá alerta sobre a sua administração e poderá ainda entrar em contato com os nativos quando isso acontece o chefe da tribo vem até você e lhe pergunta se você quer viver em paz com seu povo ou não a cada vez que você volta para o seu país de origem você pode embarcar novos colonos e desembarcar os produtos que trouxe da colônia e também pode declarar independência a qualquer momento mas isso só dará certo se toda a maioria dos colonos estiver com você boa sorte e torça para que os ventos o ajudem nessa tarefa dificílima transformar uma simples colônia numa grande nação